Bem, o evento do Campus Web está sendo super legal para mim, é tudo muito novo. Eu trabalho com inclusão digital, não gosto de acesso à internet gratuito, e o YouTube é a febre que é garotada. E essa conexão de 5G que sempre falam aqui, acho que o jeito da gente ver se funciona mesmo é colocando no YouTube. No meio de passar rapidinho. E é isso aí, aqui está muito, muito legal mesmo, é tudo muito novo. A gente inspira tecnologia e informação para todo mundo falar. É isso aí.